Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos estar reaproveitando essa caixa de pizza. Vou estar usando a tampa de uma caixa de pizza. Vou estar fazendo uma guirlanda de Natal. Espero que fique bem legal pessoal. E que vocês deixem um like para ajudar o meu canal. Comenta, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito. Sejam muito bem-vindos. Quero agradecer os novos inscritos que estão chegando agora também. Muito obrigada mesmo de coração. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que tem passado aqui no meu cantinho. Que tem deixado o seu comentário, deixado o seu like. Muito obrigada mesmo de coração. Ok? Vamos para o vídeo então. Então pessoal, eu separei algumas coisas aqui. Para me ver o que eu vou estar usando. São coisas que eu usei no ano passado. E eu desmontei. E vou reaproveitar esses enfeites do ano passado. E vou estar fazendo algo novo para vocês. Tá bom? Vou começar pessoal, cortando um círculo no centro da nossa caixa, né? Dessa forma. Para o vídeo não ficar longo pessoal, eu vou cortar aqui, né? E volto com vocês. Dessa forma pessoal. Vou estar usando pessoal, um pedaço de juta. Vou estar colando nessa parte da nossa guirnada. Vou estar colando aqui. Ok? Ok? Música Música Agora pessoal, vou estar passando esse festão em volta todo da nossa caixa, ok? Música 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 Música